Eu não aguento esse homem! A Fazenda 16 Quem é Gisele Bicalho? Gisele Bicalho é uma das figuras mais comentadas de A Fazenda 16, mas sua história vai muito além das polêmicas no confinamento. Com 32 anos, a advogada criminalista e influenciadora digital nasceu em Iuna, no Espírito Santo, e, desde jovem, precisou lidar com desafios enormes. Aos 6 anos, Gisele perdeu o pai tragicamente, o que forçou sua família a se mudar para o distrito de Piaçu. Essa perda marcou profundamente sua trajetória, mas também a impulsionou a buscar uma vida melhor. Aos 17 anos, Gisele decidiu mudar-se para Vitória, capital do estado, em busca de educação e novas oportunidades. Foi lá que ela se formou em Direito e atuou por 4 anos como advogada criminalista, uma carreira de muito prestígio. No entanto, a grande virada na vida de Gisele veio em 2020, quando participou do Big Brother Brasil. Integrante do grupo das Comadres, ao lado de Thelma, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e outras personalidades, sua participação a catapultou para a fama. Com o BBB, Gisele ganhou milhares de fãs e, atualmente, acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas seu caminho na televisão não parou por aí. Em 2024, ela entrou em A Fazenda 16 através da Dinâmica do Paiol, onde foi a mais votada pelo público, com 20,74% dos votos. Desde então, Gisele tem protagonizado momentos intensos no reality, com conflitos explosivos envolvendo grandes adversários como Sacha Bali e Albert Bressan. Apesar dos barracos, seu carisma e a legião de fãs que conquistou seguem firmes, torcendo para que ela alcance a final e, quem sabe, conquiste o prêmio de 2 milhões de reais. Será que Gisele conseguirá superar os desafios e chegar até o topo? A Fazenda 16 segue cheia de emoções e os próximos dias prometem ainda mais reviravoltas na trajetória dessa ex-BBB determinada e cheia de personalidade.